Olha, é muito importante, muito importante mesmo, você sempre hidratar o pincel, tá? Então, aqui eu tô com o pincel número 6, eu molho o pincel, precisa torcer e secar pra tirar o excesso de água. Hum, então, vem aqui no paninho e tira o excesso de água. O extenso que eu vou utilizar é esse náutico 3526. Eu vou fazer o... Eu vou fazer direto no tecido, é uma demonstração, mas ele é tão rápido, gente, que já vale a pena fazer no tecido mesmo. Tá. Pro extenso não correr, eu vou colocar uma fita crepe aqui só pra segurar, dá uma olhadinha aqui, ó, vê se tá a mesma distância dos dois lados. E se ele está bem alinhado. Vamos começar a trabalhar? Bom, azul. Azul, inverno. Azul, inverno. Pegou um pouquinho de tinta, tira o excesso e aí pode aplicar. Tinta pra tecido, né? Isso, tinta pra tecido. Eu vou usar um pedaço de fita crepe pra deixar a cerda mais firme e aí eu consegui preencher com mais rapidez. O movimento é sempre circular, curto, pra entrar na trama do tecido. Oba! Aula com Mayumi é um sucesso. A Sandra Castro aqui no YouTube da Opa. Beijo, meninas e meninos. Márcia Braga aqui no Face do Arte que faz. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, Márcia. Eu vou conversar com vocês aqui, tá tudo bem, né? Certinho, tudo certo. Ah! Não acredito. A Jane Freitas. Ai, não acredito. Ela falou, tá te pedindo desculpas porque na Mega ela foi abraçar você com tanta alegria que ela trocou seu nome, ainda bem que foi por uma grande artesã. Eu já sei quem é. Jane Freitas. Ô, Jane, tá em casa, Jane? Você é das minhas, eu troco tudo. Não tem problema. Ela chegou assim e falou pra mim, mamico! Mas, de uma vez, você falou que às vezes as pessoas, ao invés de falar Mayumi, falavam mamico, né? Mamico! Como eu gosto de você! Tudo japonês, tudo grande artesã mesmo, é verdade. A Jane foi super perdoada, né, mãe? Super, gente. Né, mamico? Super! Que legal! Hoje é divertido. Ah, eu faço cada uma, Jane. Não tem problema, não, Jane. Tá perdoada. Ai, ai. Vânia Massas, querida. Minha rainha dos poemas, poetisa. Ela escreveu. Essa sequência do pincel, quando eu faço, ouço a voz da Mayumi falando. Torce e seca num paninho. É muito bom ter uma professora super centrada nos ensinamentos. Não é, Vânia? Verdade, é importante, Vânia. Ah, e eu falo, toda vez eu vou falar, porque sempre tem alguém novo, né, que vai assistir e não conhece ainda a pintura com extensio. É uma informação importante. Ó, o Tiago tá aqui. Oi, Tiago. Tiago tá cada vez mais magro, cada vez mais elegante. A gente só vê os cílios dele piscando agora. Meu Deus do céu, Tiago do céu, viu? É. Você e a Cleide, dois super elegantes. Beijinho. Vai, Timão. Já deu, já. Pra você emagrecer mais, não. É, já tá lindão. Não precisa, não. Ana Lúcia Andretta Ambrosin, boa tarde. Oba. Boa tarde pra você também. Olha, que extensio maravilhoso. Esse extensio, ele fica muito bom. Nem uma camiseta também. Ah, é? Num quadro, sabe? É mesmo. Se você tem uma casa na praia, fazer bandeja, fazer quadro, estampar, pano de copa, jogo americano. É mesmo. Dá pra brincar mesmo. Qual que era o número dele mesmo? É 3526. Gente, agora eu vou trabalhar com uma outra cor aqui por cima. Eu misturei jacarandá com preto. Ou pode ser somente o marrom, tá? Tá. E aí, eu vou aplicar esse tom mais escuro. Vou pegar só preto, ó. Vou ver. Só preto. Só preto você coloca nas letras. Olha, um pouquinho mais de jacarandá, eu coloquei em náutical. E aqui, no... Como é que chama no... É mancha isso aqui? Como você chama isso? Como chama? Timão? 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 Não é? Timão. É timão. É timão. Vou dar uma leve sombreada. É, acho que sim, né? Sim, vocês colheram bem. Já sei que tudo corintiano escolheu esse estêncil. Ó, que legal. Vamos ver? Olha. Olha. Ele fica um pouco mais preenchido, né? Parece que o desenho apareceu mais ainda, né? Isso. Lava o pincel, torce. Vamos secar ele novamente. Vamos lá, vamos pro acabamento, ó. Vamos. Esse estêncil, ele precisa de uma finalização aqui no barrado, né? Eu vou dar algumas opções. Você pode usar o estêncil de corda, né? Ele também combina perfeitamente. Esse daí pra dar um detalhe, ó, né? Fica lindão, né? Fica. Ou, você pode usar o estêncil largo, um de listra. Pode fazer uma listra mais grossinha e duas mais finas. Também fica muito bonito. Gente, é bom ter esses estêncils assim, super coringas, hein? Muito coringa. Você coloca as listras e já tá bom, né? É, muito demais. Posso fazer com esse aqui? Vai, vai, vai. E aí, o estêncil de cordinha, eu já mostrei pra vocês, mas eu posso bater ele numa... No pedaço de papel aqui, só pra você visualizar. Então, aqui eu preciso deixar essa listra bem retinha. Pega uma fita crepe. Segura aqui. Eu vou usar somente o azul inverno. Só ele, tá? Eu vou pegar esse outro estêncil. Eu vou pegar isso aqui, ó, mais fácil. Pra você enxergar. E eu vou fechar essa parte de baixo. Então, agora é só preencher com movimento circular. Ô, Marmi, você tá mostrando pra gente que, como é fácil, né? Fazer o trabalho com estêncil, assim, não precisa... Lógico, tem todas as... Você pode se aperfeiçoar e tal, mas qualquer um pode começar já fazendo... Pode. Uma bela peça assim, né? Quem nunca pintou antes com estêncil. Esse aqui é um projeto fantástico pra você iniciar. Porque só tem preenchimento, tem um pouco de esfumado ali na parte de cima, mas é tranquilo. Quando vocês se depararem com estêncil de mistra, de estampa, né? É, uma dica muito importante. Anota aí, você vai lembrar de mim. Ó, aqui não vai até o final. Nunca você vai até o final, tá? Porque se você for fazer a emenda, ó, ela não tá tão marcada. Você vem, posiciona o estêncil. E aí, você continua o seu trabalho sem ficar com aquela linha marcada. Se você vai até o final do estêncil, vai marcar, vai ficar com uma linha. Então, dessa forma, não. Delimitando, né? Assim fica contínua. E é legal. Olha, eu não vou fazer toda a lateral, que hoje é uma demonstração. Agora, eu vou fazer a listra aqui na parte de baixo. Posiciona o estêncil. Segura com uma fita crepe. Eu deixei um espacinho também aqui. Pega o azulzinho. Sempre você vai segurar com outro papel na parte inferior. Pra ele não sair do lugar. Vem. Fazer mais uma vez, ó. Mais uma listra aqui pra baixo. O dragão fica bonito, gente. Atrás de uma jaqueta, hein? De jeans, hein? Fica. Você pode usar essa faixa aqui na parte de baixo e trabalhar qualquer outro tema aqui. Mais simples. Flores também fica muito bonito, né? Esse estêncil, então, esse de corda, ele também combinaria aqui. Mas eu achei legal mostrar como você pode combinar diferentes estêncils. Eu vou fazer a demonstração desse aqui no papel e você vai ver como é simples. Então, se eu for fazer uma corda aqui no meu trabalho, esse estêncil, ele tem emenda, tá? Então, ó. Se você olhar aqui no estêncil, a marca d'água, ela sempre é regra, tá? Essa marca d'água precisa ficar do lado esquerdo. Então, marca d'água e marca d'água. Sempre do lado esquerdo. Vai trabalhar mantendo ele do lado esquerdo. Então, é assim, ó. Eu vou trazer ele pra cá. Ah, eu sou fã dessas cordas aí. Porque eu acho que você coloca aí no barrado e já tá bom. Fica lindo. Não é? Na caixa também, né? Sim. E ele tem emenda, ó. Então, vai até o final. Agora, movimenta, movimenta, movimenta. A marca d'água, ela vai ficar em cima do trechinho que eu pintei. Aí, é só continuar a pintura. Então, não tem segredo.